Bem-vindo ao Pacto de Autarcas para a África Subsariana. Neste vídeo mostraremos como interagir com o Centro de Pesquisa e Conhecimento. Se você tiver uma página de perfil, faça login em sua conta usando seu nome de usuário e senha exclusiva. Você pode ver nossos tutoriais para obter mais informações sobre isso. Para navegar até o Centro, clique no primeiro ícone na barra de menus. O Centro oferece um espaço para especialistas, organizações de pesquisas, profissionais e suas redes para compartilharem ou enviarem artigos de periódicos revisionados por pares, estudos de casos, artigos de opinião e outros documentos relevantes. Você pode visualizar, pesquisar e filtrar recursos que foram carregados ou como você achar melhor. Você também pode adicionar seus próprios artigos de periódicos revisionados por pares, estudos de casos, artigos de opinião ou outros documentos relevantes. Para carregar seu próprio recurso, clique em Adicionar novo item. Você será direcionado para um formulário onde preencherá todas as informações relevantes referentes ao recurso. Preste uma atenção especial aos campos obrigatórios marcados com um asterisco. Depois de preencher o formulário, clique em Salvar e sua submissão será enviada ao administrador para aprovação. Uma vez aprovada, ela será exibida na página inicial do Centro de Pesquisa e Conhecimento.